Eu imagino você chega no dia de receber o seu dinheiro, a sua grana do Bolsa Família, aí tem a surpresa desagradável de estar só a metade do valor. Outra coisa, eu imagino você tantas contas para pagar, filhos para dar de comer, contas se acumulando, feito água, luz, energia, internet, a mistura, a feira que tem que fazer, uma continha que tem na mercearia, porque o dinheiro não deu no mês passado, aí você fez lá um fiado para pagar agora, aí chega, aí só está a metade, ou faltou o bônus dos 150 reais, ou você está grávida, não saiu os 50 reais, enfim. Eu imagino a situação. Está assim de gente nessa situação. Eu fico imaginando, a gente tem que fazer uma campanha, a gente poderia fazer uma campanha para pedir o fim dessa regra de proteção, ou mudem a regra de proteção, mas não. A regra de proteção, o governo diz, o governo alega, que é para proteger o beneficiário que conseguiu um emprego ou se teve um aumento na sua renda. Até aí, tudo bem. Se você conseguiu um emprego, passou a receber mais, tudo bem. Se você teve um aumento na renda independente do seu bico, do que você está fazendo, tudo bem. Tudo bem nada. Tudo bem nada. Sabe por quê? Porque é um país tão grande e não existe comunicação. Eu estou aqui todo dia, todo dia eu estou aqui trazendo informações, tirando dúvidas. Essas dúvidas poderiam ser tiradas pelo próprio governo. Como é que um governo tão grande, tanto dinheiro carregado de impostos, porque você paga imposto de um arroz, de um fósforo, de óleo, de gasolina, de um carro, de uma moto, tudo você paga imposto. Um país tão grande e não tem uma equipe para poder informar e tirar dúvidas do Bolsa Família. Eu estou aqui todo dia procurando, batendo a porta atrás de informações. Por exemplo, tem gente aí que está reclamando do seguro defeso. O seguro defeso diz o seguinte, a regra. Se você recebe três meses de seguro defeso e está no Bolsa Família, passa três meses sem receber Bolsa. E aí, depois que passar o quarto mês, você volta a receber o Bolsa Família. O problema é que tem gente que tem aí quatro meses de seguro defeso recebendo, aí acaba o seguro defeso e tem gente passando cinco, seis meses sem receber Bolsa Família. Mas só recebeu quatro parcelas. Cadê? Onde tira essa dúvida? Pelo amor de Deus, gente. Aí, quando volta a pagar, não paga retroativo. E a pessoa, o beneficiário, fica no prejuízo. Por quê? Não existe uma explicação. Eu poderia lançar agora mesmo a campanha para dizer, mudem a regra de proteção, mudem a regra de proteção, mudem a regra de proteção. Mas não. A gente tem que lutar para que o governo coloque uma ferramenta para tirar dúvidas. Por exemplo, tem assim de gente que foi bloqueada, que teve o valor do benefício reduzido pela metade, que não recebeu bônus, mesmo tendo criança lá no seu cadastro, não recebeu bônus de 150 reais. Está assim de famílias. A única recomendação que o ministro diz, que o Ministério do Bolsa Família diz é, volte no CRAES. Atualize. Só que, ministro, um montão de gente fez isso. Eu tento manter contato. Se vocês não têm como informar, me contratem. Pronto, estou aqui à disposição. Me contratem. Passem as fontes originais, que eu faço esse elo com a população. Eu informo todo dia. Estou aqui para informar. Agora, o que não pode é deixar a população assim, voando. Tem gente que faz o cadastro, aí vai lá e está bloqueada. Aí passa uma semana, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, não sabe de nada. Vai no CRAES, chega no CRAES, o pessoal do CRAES está tudo certinho. Agora é esperar o governo. E aí a pessoa fica voando. Tem gente que foi bloqueada em abril. Aí está abril sem receber, maio sem receber, junho sem receber. Chegou agora julho e ainda está bloqueado. E são pessoas que cumprem todas as regras e foram bloqueadas por algum motivo. E no próprio CRAES diz, olha, está tudo certo aqui. Aí o ministro manda essa informação, dizendo o seguinte, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você beneficiário do Bolsa Família teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento no cadastro único de seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Vou repetir. Basta ir ao posto de atendimento. Ministro, ministro. O pessoal está fazendo isso. E tem muita gente que ainda não teve o seu problema sanado. Muita gente não teve o problema resolvido, solucionado. Muita gente ainda está sem receber. E são pessoas que estão desempregadas. São pessoas que têm dois, três, quatro filhos. O que é que está acontecendo? Cadê o canal de informação do Ministério do Bolsa Família? Regra de proteção? O beneficiário fica dois anos no programa recebendo a metade e o salário que conseguiu emprego, um bico, teve um aumento de renda. Aí, tudo bem, vírgula. O problema é que tem gente que não conseguiu emprego, não tem bico, não teve um aumento na renda e só está recebendo a metade. E aí vai no Crais, atualiza e nada. Quando é que vai ter uma comunicação? Vocês lembram que o governo lançou uma ferramenta, que é o Portal da Transparência? E aí, seria uma boa, pega esse Portal da Transparência, já que tem uma parte que fala, uma aba que fala de Bolsa Família, que esse canal deveria servir para isso, para informar aí. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Tem tudo aqui, todas as informações. Aí tem aqui, informações do Bolsa Família, dos benefícios do cidadão. Tem várias informações aqui. Várias, várias informações. Poderia pegar uma dessas abas, e aí passar essa informação. Poderia fazer isso. Por exemplo, eu estou entrando aqui na parte do Bolsa Família. Está vendo aí? Tem várias informações aqui que poderia passar, mas, infelizmente, fica aí uma situação delicada. Muita gente fica, Alex, como é que eu vou me informar desse jeito? Então, eu estou aqui disponível. Se quiser contratar, estou à disposição. Se tem fontes e não tem ninguém que comunique, que passe a informação, eu informo, porque todo dia eu já faço isso. Todo dia. O Desenrola Brasil, atenção, gente. O Desenrola Brasil, já começou aí para quem ganha até 20 mil reais, e vários sites já vêm falando sobre isso, porque são vários bancos que já estão nisso. Você, atenção, atenção, dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook, porque vários bancos já estão aí disponibilizando a negociação. Eu recomendo que você que faça parte do Bolsa Família aguardar um pouco mais. Tem aquela música Espere um pouco, um pouquinho mais? Pois é. Para quem faz parte do Bolsa Família, para quem recebe até dois mil seiscentos e quarenta, tá? Dois salários. A instituição se junta aí o Nubank, o Nubank entrou agora nessa parada. A instituição se junta aos demais bancos digitais, como C6 Bank e Inter, além dos tradicionais bancões, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco, Santander, que já confirmaram a participação no programa chamado Desenrola Brasil. Tá, gente? Então, Desenrola Brasil, para quem não sabe, esse novo banco aí, não é tão novo. O Nubank, já é conhecido, também entrou nessa parceria e aí, tá com muitas, muitas, tem uma proposta muito bacana, né? O Nubank está aderindo aí ao... Deixa eu mostrar aqui, só para você entender, tá, gente? Então, o Alex, quem deve até R$100 no banco, o banco vai perdoar, vai limpar o nome? Vai limpar o nome, porém, o débito ainda continua no banco, tá? O governo tem aí um milhão e meio, dois milhões e meio de pessoas que devem até R$100. Então, a negociação vai ser o seguinte, você volta a ter o nome limpo, volta a consumir, mas os R$100 não foi perdoado, foi só em questão de limpar o nome, os R$100 você ainda vai continuar devendo ao banco, ok? Tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui, olha no teu celular, no teu notebook, a informação importante para você, tá? Dá uma nadinha aí, olha, vários sites falam sobre isso, no CNN diz que o Nubank adere ao Desenrola Brasil e desnegativados por dívida de até R$100 pode chegar a dois milhões e meio de pessoas, a previsão do governo era um milhão e meio, já vai dois milhões e meio, a previsão, né? Pois é, o banco, a Fintech, se junta a uma lista de instituições financeiras que já anunciaram adesão ao programa que eu falei para você aqui. Então, o Desenrola Brasil, você que está com problemas, está com o nome sujo, então, a negociação para participar disso aí, tá, gente? Outro detalhe, tá? Outro detalhe, essa regra de proteção, você concorda ou não? Você acha que essa regra de proteção que o governo lançou está beneficiando os beneficiários, ajudando? Porque casos isolados, eu já vi, por exemplo, teve duas pessoas, dois beneficiários que me contaram, Alex, meu marido conseguiu emprego e aí a gente teve um aumento de renda, passou dos R$218,00 e está menos do que meio salário mínimo de R$660,00 por pessoa. Nesse caso, a gente entrou na regra de proteção. A gente está durante dois anos, vai permanecer durante dois anos recebendo a metade, eu tenho duas crianças, uma de cinco e outra de oito, nesse caso, eu recebo R$600,00 do bolso, mais R$200,00, R$150,00 da criança menor e R$50,00 da criança mais de sete anos dá R$200,00, R$200,00 com R$600,00, R$800,00. Nesse caso, só saiu para mim R$400,00. Então, nesse caso, é normal, eu entendi que eu estou na regra de proteção por dois anos e aí meu marido segue empregado. Ok, agora, teve muita gente que diminuiu o valor e não houve aumento, não conseguiu emprego, o problema está aí, regra de proteção, mas essa regra de proteção, ela é alimentada através de uma ferramenta chamada KINIS. O KINIS pega, o KINIS, para quem não sabe, tem os dados de mais de 80 milhões de brasileiros, inclusive o pessoal do Bolsa Família, aí eles fazem um levantamento que recebeu, por exemplo, o auxílio emergencial, quem tem uma renda de 2022 para cá, então muita gente que tinha uma renda em 2022, agora não tem mais e aí eles pegaram a atualização do ano passado para cá, por isso que tem muita gente aí que está reclamando, então essa é a questão. Então, se é para organizar, pega a atualização correta desses últimos dois meses ou três meses e não do ano passado, porque do ano passado tem gente que trabalhava e agora não trabalha mais, tem gente que realmente ganhava bem no ano passado, só que agora está desempregado, não está ganhando mais, então essa é a questão. Então, eu não quero fazer campanha para acabar ou mudar a regra de proteção, não, eu quero que faça aí uma correção, atualizem corretamente para que haja uma alimentação de informações atualizadas, aí sim, aí vai corrigir os erros, aí então quem teve o valor pela metade vai ser corrigido, quem teve os bônus que não saíram até agora vão ter os valores de novo, semipagos, e o que a gente cobra é o retroativo. se a pessoa não recebeu agora em julho, não recebeu mês passado em junho, os bônus, tem gente que não recebeu bônus de 150 nem 50 reais, ou recebeu só uma parte, tem várias famílias com três filhos que só saiu dois, você tem filhos, conhece alguma família que tem filhos que o bônus saiu para alguns filhos, outros não? Comenta aqui, então é isso, será que o governo vai pagar depois dessa atualização, no próximo mês, mês de agosto, junto com o retroativo? é isso, gente, a gente está só cobrando o que é de direito, nada mais, tá? Então segue os pagamentos durante essa semana, na próxima semana também, e aí a gente agora vai continuar cobrando, vai cobrar sim, então dá a tua opinião aqui sobre essa regra de proteção, se você concorda com ela ou não, deve acabar essa regra de proteção ou deve atualizar, passar os dados corretos, porque pegar informações do ano passado, do ano passado para cá muda muita coisa, muita gente perdeu emprego, muita gente não tem mais a mesma renda, e aí você tem que pegar a informação agora, pelo menos nos últimos dois ou três meses, tá? Ok, pessoal? Ah, lembrar também antecipação, né? Atenção, antecipação, você que tem o NIS 5 e você que tem o NIS 0, fique atento, tá, gente? Antecipação, os pagamentos liberados, tá? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, atenção, mês de julho, quem tem aí o NIS 5, o pagamento que vai cair na próxima segunda-feira, dia 24, pega nesse sábado, dia 22, ok? E quem tem o NIS 0, pagamentos que vão cair na segunda, na outra semana, próxima segunda, 8, então pega no sábado, dia 29, tá certo? Ok? E quando for no próximo mês, mês de agosto, os pagamentos vão começar a partir do dia 18, sexta-feira, sexta, 18 de agosto, próximo mês, ó, dia 18, e aí quem tem o NIS 2 vai receber no sábado, dia 19, tô falando da antecipação do próximo mês, mês de agosto, NIS 2, pagamento da segunda, dia 21, pega no sábado, dia 19, tô falando aqui do próximo mês, tá? Mês de agosto, ok? E quem tem o NIS 7, que cai numa segunda-feira, 28 de agosto, pega no sábado, dia 26, então, tô antecipando aqui os pagamentos do próximo mês, mês de agosto. Você já deu joinha, já deu like, já deu essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso. Aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, o nome inscrever, se destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? E esse aplicativo, hein? Meu Deus, tem gente ainda que tá tentando fazer a consulta, não tá conseguindo. Eu já vi várias escritas, vários escritos ali dizendo, Alex, eu deletei o aplicativo e baixei a nova versão e consegui. Tem gente que diz, eu tô indo no portal, o portal Cidadão, Alex, é mais prático, mais rápido. Eu vi várias escritas fazendo isso, tá? Então, fique atento. Ó, só lembrar aqui, isso aí é o aviso do Desenrola Brasil. Tem muita gente aí procurando o portal Cidadão e tá aparecendo essa mensagem que é pra você negociar. Então, eu recomendo lá pra agosto, tá? Agosto ou setembro pra quem faz parte do Bolsa Família. O Desenrola Brasil chegou na Caixa Econômica, condições imperdíveis e renegociação de dívidas, tudo de forma simples e rápida. Acesse o site da Caixa pra negociar o Saber Mais. Então, tem muita gente aí acessando o aplicativo e aparecendo essa mensagem. Ok, pessoal? Certinho aí? Então, pronto, então fica atento a isso aí, tá? Outra coisa, de pessoas que estão tentando o aplicativo, lamentavelmente, tá aparecendo essa mensagem. consulta indisponível no momento, tente mais tarde. Isso aí é uma consulta pelo aplicativo Caixa Tem, ou seja, se Caixa Tem tá fazendo isso, é triste, é lamentável, mas fazer o quê, né? Paciência. Outras escritas estão procurando pelo aplicativo, sabe qual? Do Portal Cidadão. Muita gente tá olhando pelo Portal Cidadão, ó, e aí tá conseguindo. Portal Cidadão tá aparecendo direitinho. Coisa que era pra aparecer através do aplicativo Caixa Tem não aparece. E aí, tem muitas famílias que estão fazendo isso. Essa escrita fez isso e deu certo. Ela fez pelo Portal Cidadão e apareceu pra ela aí, ó, bem direitinho. Olha só. Dia 24 de julho, portanto, ela recebe R$ 600,00 com os 50 do seu filho menor de 18 anos, os R$ 650,00. Pelo aplicativo do Caixa Tem não tava aparecendo. Então, é outra coisa que o governo tem que corrigir esse aplicativo, né? É uma certa tá dando. Era uma coisa pra ajudar, mas tem muita gente aí que reclama que não consegue, tá? Muita gente tá falando da rádio, a rádio que é 24 horas, a Rádio Brasil FM. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Dá uma olhadinha. Colocou aí, ó, Rádio Brasil FM, aí vai aparecer esse site pra você, ó. Tá? Aí, quando você vê esse site, aí vem aqui, ó, aí clica nesse play. Tá vendo esse play aqui embaixo? Não tô balançando. Dê o play, tome muita música o dia todo. Muita coisa boa. Agradecer aqui, ó. Muita gente tá indo lá comentando, ó. O Luiz Carlos, adorei essa rádio, só músicas ótimas. A Edileuza, adorei essa rádio. A Misty Brito, Pimentel, olá, bom dia. A Edileuza fez o comentário que Deus te abençoe, Alex, senhor, você e sua família. Eu gostei muito dessa rádio, meus parabéns por essa rádio. Vai lá e comenta, tá, gente? Tá aqui, ó, o nosso link a gente deixa aqui embaixo, tá? Tudo junto aí, ó. radiobrasilfm.radio12345.com Ok? Vou deixar, ó, tá vendo aí? Brasil FM 2. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai estar destacado em azul. Ok? Rádio Brasil. Você clica nele e aparece aí no seu computador, no seu celular, enfim, muita música, música que faz bem a alma. São letras lindas. Eu recomendo. Ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp. Linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou no Instagram, blog Alexio, acega a gente. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau.